Pessoal, bom dia a todos. Então, pessoal, esse vídeo tem um sorteio dessa linda SG Fantasma nova de fábrica pra vocês. Vai ser realizado o sorteio hoje de noite, na live, beleza? E já vai ser enviado. Então, mano, pra participar como que é? Você pode comentar até três vezes no vídeo, sendo comentários diferentes, beleza? Por que só três vezes? Porque o YouTube tá excluindo quando você comenta mais de uma vez, beleza? Mais de três vezes, então, pode comentar três vezes, portanto, que não seja igual. E boa sorte a todos aí, deixa o like aí, assiste o vídeo e boa sorte no sorteio aí, mano. Fala aí, brother. Já conhece o Insane.gg? Então, eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com um dolinho ali e sair com mil dólares, cara? Então, o Insane.gg é o site perfeito pra você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de modos no primeiro depósito aí no PANDÃO. E no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara. 100% de bônus e depois 30%. E não é só isso. Utilizando o meu código PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insane.gg. Nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou pra você tá recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes, 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano. Recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando aí, muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o quê? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, pessoal. Beleza? Bom dia. Bom dia a todos, guys. Tô aqui de manhã entregando brindes, mano. E aqui muitos brindes agora. Insane. Tô enviando os Pix do Insane, tô enviando os brindes do CSGONET, beleza? Só esperar o pessoal aceitar aquilo, mano. Utilizou o código, já faz o formulário aí que eu já tô enviando na mesma hora, cara. Hoje eu já tô enviando tudo rápido aí, os brindes estão em dia. Utilizou, já faz que já vai receber no mesmo dia, provavelmente no máximo no outro dia de manhã aí, beleza? E, mano, vai lá. Muitos brindes aqui, cara. Enviei muita coisa, já tem 26, 3, dequilo que é pouco enviar mais um pouco. Acho que tem, se não me engano, 3, 3 lá pendentes lá. Aquilo, pessoal. Fez aí, já recebe hoje mesmo, beleza? Código amigo aqui, 40% de bônus mais o brindezão top. E aí, manos? Guys, temos 600 dólares hoje. E vamos fazer o seguinte, mano. Deixa eu abaixar um pouco o som aqui, antes que estoura o vídeo de vocês. E vamos fazer o seguinte, eu abaixei o som. Vamos... Temos 500 dólares? Cara, vamos abrir aqui, velho. Hoje, 3 caixas de facas, dá? Não dá, dá pra abrir. Vai, vamos tentar abrir 3 caixas de facas. A gente abre uma, abre duas. E depois a gente tenta abrir a terceira, profitando. Beleza? Vamos ver aqui. Se a gente tem profit, a gente vende tudo e abre mais, velho. Flip canai ultravioleta. A primeira foi ruim, velho. 130 dólares. Há muito tempo que eu não abro essa caixa de facas aqui. A primeira foi ruim. Vamos pra segunda aqui. Segunda caixinha. Carambit, 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 Talon. Foi ruim, 150 dólares. 180. Beleza, as duas caixas foram ruins, a gente perdeu bastante. Mas a gente supera, velho. Eu confio, velho. Vamos abrir 4 Lula agora, velho. 108 dólares. Cara, se a Lula der profit, eu vendo e abro uma caixa de faca. Tem que dar muito profit pra gente conseguir fazer isso, velho. E não foi dessa vez, ela não deu profit. Deu muito prejuízo, pelo contrário. 40 dólares. 48 dólares de prejuízo, praticamente. 47 dólares. Bora lá, bora lá. Vai vir um profitão agora, uma Desert Blaze. Vai. Caralho. Nossa. Mano, se vem, guys. Eu chamei. Se vem, ela é insana, hein, mano. Se vem, ela é insana, prejuízo. Beleza. Tamo no prejuízo. Sem problema, te recupera. Nunca recomendo você abrir que nem eu, cara. Eu comentei num gol, tá ligado? O negócio é de pouco em pouco. Aí eu não preciso abrir tudo o saldo em duas caixas, tá ligado? Vamos ver aqui. Não veio. Beleza. Cara, começamos com 600. Estamos com 390 de perder 200 dólares. Tá bom que seria considerado bônus aí com os 40%, mas é um dinheirinho que a gente perdeu. Vamos tentar contrato com essas três aqui. 55 para 37. Deu ruim. A gente faz outro contrato agora. Vai dar bom. 56 para 88. Beleza. Mano, nós temos aqui, então, 409. Cara, eu vou vender tudo, mano. Eu vou arriscar, cara. Eu vou sentindo que vai dar bom na caixa de faca hoje, velho. Eu vou abrir. Modo rápido. Modo rápido. Deu ruim, mano. Mano, é agora. É agora. 400 gol. Carai, vem. A caixa de faca ferrou a gente, mano. Nossa. Mano, vamos abrir só as orla coca, velho. Onde é que a caixa de faca ferrou a gente, velho? Vamos abrir só as orla coca, velho. A caixa de... Nossa. A caixa de faca acabou com nós, velho. Teve um inscrito que profitaram horror nessa caixinha essa semana, velho. Eu tô tendo muito prejuízo nela. Tô tendo azar. 48 dólares. 183, 1820. 70. Profite. 49. Prejuízo. Mano, temos quantos? 150. Mano, vamos fazer o seguinte, cara. Vamos arriscar na caixa de faca. Bora lá, velho. Bora lá, velho. Eu tô sentindo que vai dar bom nessa caixa de faca. Agora veio uma. Veio uma. God, carai. Mano, bora. Mas essa caixa sempre salva a gente, velho. Essa semana que passou agora, as duas semanas passadas, teve sete inscritos que ganham uma dessa daqui e mandaram no meu site de support, velho. Os inscritos se dão muito bem nessa caixa, velho. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Velho, a gente já pegou uma. Já tem mais do que os cento de pouco que a gente começou aqui abrindo essa caixa. Tamo no prejuízo de 400 dólares. Tamo. Mas a gente recupera. Se pegar mais uma, mano. Se pegar mais uma. Se pegar mais uma, a gente recupera muito, cara. Agora temos 460 dólares. Recuperamos muito, cara. Temos 70 dólares. Se a gente pegar mais uma em 70 dólares, a gente tá no profit, cara. Será que essa caixa vai salvar a gente mais uma vez, cara? Essa caixa salva muita gente, cara. Essa caixa salva muita gente. Red Fire, velho. Vote a Grite Tapper. Veio outra, carai. Veio outra, carai. Veio outra. Confia, mano. Confia, mano. Confia, cara. Tamo no profit. Tamo no profit. Recuperamos, velho. Podia vir mais uma ainda, cara. Nossa, a caixa de alvo salvou a gente, cara. Onde é que essa caixa salvou nós? Veio outra. Não acredito. Não acredito, mano. Mano do céu. Cara, na moral, velho. Eu recomendo, cara. Se você depostou uns 30, 50 dólares, 20 dólares. Mano, abre uma caixa dessa, cara. Tá tendo muito espírito ganhando essa alpe, cara. Tá muito fácil de ganhar essa alpe. A gente ganhou hoje aí. Olha isso, cara. Mano, tá insana essa caixa, velho. Essa caixa tá insana, velho. De jeito fácil de você depostar. Isso aí é rico do site. Na moral mesmo, cara. Mano, a gente tá com uns 900 dólares no inventário, cara. Vamos ali ver já. E, 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 e. Tá, terminou. Tá bom. Mano, começamos com 600. Estamos saindo com 950 dólares, cara. Mano, 955 dólares. 955 dólares em reais, cara. Dá exatamente 4.900. Mano, a gente começou com 600, cara. Pra gente ter esses 3 mil reais, a gente saiu com 5 mil, cara. E não só... Não, a gente não gastou, tipo assim... Tivesse depostado aqui, a gente não teria gastado 3 mil. Por quê? Pega comigo aí, pessoal. Calcula comigo, ó. Se você depostar 400 dólares aqui no CSBONET. Não, se você depostar 450 dólares no CSBONET com o código AMIGO, beleza? Se você depostar aqui, ó. Com o código AMIGO, 40% de bônus, você ganha aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Dividido por 100 vezes 40. Dá 180 mais 450. Dá 630. Então, na vez que você depositar ali 420 dólares, 410 dólares, você vai ter 600 que a gente começou. Ou seja, foi um profit de 3 mil reais, cara. Claro, a gente deu muito azar ali. Demos muito azar aqui na caixa de faca. Cara, eu não tenho sorte nessa caixa de faca. Tem gente que tem muita sorte. Exemplo, o vídeo que eu mostrei pra um setor inscrito lá tirando a faquinha top. E, cara, eu poderia, tipo assim, eu recomendar, se ele postou bastante, é abrir várias caixas. Não vai meter o louco abrindo duas caixas de faca e caixas assim, entendeu? Claro, você pode abrir duas caixas de faca e se dá muito bom. Pode. Ou pode dar muito ruim, cara. E, manos, fiquem de olho no próximo vídeo aí. Vou fazer uma loucura no próximo vídeo. Fiquem de olho aí, manos. É isso. Valeu. Falou. Fui. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o csgo.net. O melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito, como o Pix, boleto, cartão de crédito e muitos outros, como o Paypal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depostar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depostar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depostar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depostar no csgo.net o melhor site de OpenCase do mundo, utilize o código AMIGO aí que você já começa profitando em dobro.